MÚSICA Queria só poder agradecer a presença do Vin Diesel, que veio no bagulho. Sala de palmas. Quem que é o Vin Diesel? Aquele ali, ó. É um ator. Agradecer o Marcelo Tais, que... Valeu, cabeça de Rolon. Eu acho muito legal o Ventura fazendo piada de careca. O Ventura. Enquanto pode, né? O meu, mas... É porque a cabeça tá sempre batendo. Impressionante. A cabeça tá sempre encostando esse microfone. É, é. É muita cabeça. Ele atrapalha o meu microfone às vezes ali. Passou pra ti, a gente até comemorou, assim, sabe? Pode entrar pra mim, papo, por favor. E vamos montar o bloco 4, tá, pessoal? O bloco 4 do convidado. Boa! Agora é a minha vez. Ó, gente! Hoje é aniversário da Beatriz, né? Todo mundo na sala de palmas. Parabéns! Senta lá. Que legal de você. Maneiro. Parabéns. Seria de aniversário. Parabéns. É hoje, 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 hoje? Foi domingo? Ah, não é hoje não, filha da puta? É domingo. Vamos lá. Dia 10 de agosto, eu estreio o meu espetáculo solo de comédia. Olha aí, eu faço humor mesmo. Eu mostrei aqui e tá muito engraçado. Ah, ah. Esses dias eu tava transando, aí a menina... Conta agora, conta agora. A menina... A menina gemia muito agudo, na minha opinião. Se colocava, ao invés de ser macio... Era... Parecia que a camisinha tinha caco de vidro, que era... Aí teve uma hora que eu repiquei, aí saiu... Aí eu cantei, a lua cheia, clarei as ruas do capão, acima de nós, só Deus humilde, né? Saúde! Pode tirar o som um pouquinho. Sabe que o... A gente... Eu divido apartamento com o Ventura, né? Eu tive um filho e eu sou um cara... O ambiente que eu vivo é bem preparado pra receber uma criança, assim, sabe? Que esses dias... Esses dias morreu o caco. O caco só de casa morreu. Morreu. O caco sobrevive ao deserto. Altas e baixas temperaturas no mesmo dia. Ele ficou três meses lá do meu sofá e ele falou... Eu não consigo aguentar viver em tamanha insalubridade. Muito bem.